Quando recebemos uma ligação de um cliente ou um contato já cadastrado no nosso Zorro Desk, basicamente na simulação ocorre da seguinte forma. Nós já recebemos o nome dele, que ele já está cadastrado no sistema, e o telefone desse contato. Então, a gente já pode fazer o atendimento físico aqui do telefone. Pronto, fiz o atendimento. Eu já tenho a opção de cadastrar um resumo desse ticket que eu vou abrir. Eu posso abrir um ticket. Mas o que eu vou fazer agora simulando é associar um ticket já existente na plataforma. Então, eu não vou criar um novo. Eu vou basicamente associar essa ligação a um ticket já existente. Então, basicamente, eu já busquei aqui o ticket que eu estou querendo resolver com o cliente. Eu aperto ali na lupa, buscar. Então, eu vou buscar um ticket que tenha aí a referência chamada. Ele já buscou todos os tickets relacionados a esse meu termo. Então, eu clico no ticket que eu quero associar essa ligação. E pronto. Aí ele vai aparecer um telefoninho ali do lado. Só clicar no telefone para associar essa chamada a esse ticket e ele já dá um update aí com sucesso nesse chamado. Aí pronto. Aí a gente já tem aí associado essa entrada de chamada. E aí você percebe na própria entrada. Já temos duas, então. Já temos duas ligações associadas a esse chamado. A última agora efetuada ali, que o cliente efetuou nesse horário. Então, eu consigo ver a duração da ligação, o momento que foi chamado e assim por diante. Então, eu consigo ver a duração da ligação.